Isso que é foda e pereira, sou de maloca, vai! Vem que eu tô de feras e você, tá achando que todo dia é quinta aposta TBT No meio do nada eu fui te comer, sua favela dos maluco tá milionário então pode crer E agora deu minha hora de beber, tô fazendo mais um brinde porque eu tô joado de fazer We'rei mais uma de Dom P&E, tô vivão vivendo e elas querendo do meu lado viver Pros brother veinho foi mó prazer, pra playboy foi tchau prazer e é outro tipo de prazer Cruzeiro de luxo tá mó lazer, ice na cabine, ciclo gringa e eu nem sei o que dizer Só sei meu terceiro agradecer, já fui humilhado hoje exaltado, cansei de sofrer Então vai jogar as garrafas pro alto, chacoalha e champanhe pra estourar Pra aquele que diz tá voando alto, recalque tô navegando no mar Então vai jogar as garrafas pro alto, chacoalha e champanhe pra estourar Pra aquele que diz tá voando alto, recalque tô navegando no mar Pra aquele que diz tá voando alto, recalque eu tô voando no mar Aquele que diz tá voando alto, recalque eu tô voando no mar Vem que eu tô de feras em você Tá achando que todo dia é quinta pós só TBT No meio do nada eu fui te comer, só favela dos malucos tá milionário então pode crer E agora deu minha hora de beber, tô fazendo mais um brinde pro totô joado te fazer We'rei mais uma de Dom Perrier, tô vivão vivendo e elas querendo do meu lado viver Pros brother velhinho foi mó prazer, pra playboy foi tchau prazer e é outro tipo de prazer Cruzeiro de luxo tá mó lazer, ice na cabine, ciclo gringa e eu nem sei o que dizer Só sei meu desenho de agradecer Já fui humilhado, hoje exaltado, cansei de sofrer Então vai jogar as garrafas pro alto, chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto, recalque eu tô navegando no mar Então vai jogar as garrafas pro alto, chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto, recalque eu tô navegando no mar Pra aquele que tá voando alto, recalque eu tô voando no mar Aquele que tá voando alto, recalque eu tô voando no mar Música Então vai, tô chegando do nada, assim né, isso que é foda, pega a visão molecada Tô chegando do nada, do nada o beat estrala, de sentir o prazer da hora de criar uma levada De fazer um grande som que evoluciona a quebrada, humildade é essência da vida, escutar molecada O menino sou idêntico e antigo, a gente ninguém dava nada, continua o mesmo moleque de sempre Mas hoje tá de nave portada, quando asuda, sei lá, conta a cilindrada, que é culacho, olha a minha cara Repara que tá diferente, calma 4M, tchau pros modinha emoção Respeita minha gente, tô gente da gente, e ainda sou evolução Então vai, tá diferente, calma 4M, tchau pros modinha emoção Respeita minha gente, tô gente da gente, DJ Pedro é evolução Mais uma do DJ Pedro, vai dar certo Tô chegando do nada, do nada o beat estrala, de sentir o prazer da hora de criar uma levada De fazer um grande som que evoluciona a quebrada, humildade é essência da vida, escutar molecada O menino sou idêntico e antigo, a gente ninguém dava nada, continua o mesmo moleque de sempre Mas hoje tá de nave portada, quando asuda, sei lá, conta a cilindrada, que é culacho, olha a minha cara Repara que tá diferente, calma 4M, tchau pros modinha emoção Respeita minha gente, tô gente da gente, e ainda sou evolução Então vai, que tá diferente, calma 4M, tchau pros modinha emoção Mais uma do DJ Pedro, vai dar certo Oi tranquilão, as cachorra late Não me critica só porque passei de nave Me julga, mente de maldade Eu quero é paz e de pé é que eu tô suave E vai, vai, já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tranquilão as cachorra late Não me critica só porque passei de nave Me julga, mente de maldade Eu quero é paz e de pé é que eu tô suave Vai, vai, já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Já foi, vai, vai Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tô dando tchau pra quem tá falando demais Tô dando tchau pra quem tá falando demais Os carros mais populares do Brasil Calma lá, populares no sentido de famoso Essa aqui é a versão topo de linha do Evoque Que custa cerca de 320 mil reais Me chamou no chat, que é uma chance Não me leve a mal, não dou chance Me tirou antes, perdo a conduta Falei que o mundo ia girar, tá filha da porra Fica na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Fica na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Me chamou no chat, que é uma chance Não me leve a mal, não dou chance Me chamou no chat, que é uma chance pra votar Me tirou antes, perdo a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Quero ver você chorando, e as duas me mamando Quero ver você chorando Me chamou no chat, que é uma chance Não me leve a mal, não dou chance Me chamou no chat, que é uma chance Não me leve a mal, não dou chance Pra votar, me tirou antes, perdo a conduta Falei que o mundo ia girar, sua filha da puta Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Atenção que você tira, sua prima tá ganhando Foca na Evoque passando, foca na sua migulhando Quero ver você chorando, e as duas me mamando Quero ver você chorando Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai mam, vai mamana Vai mamana Vai mamana É o dia de pereira, olha o limão É que os menor colou assim, brotou na sua quebrada e elas olhou pra mim De mil e cem cilindrada, é que eu não enjoei deim Pode pôr frutas na taça, tem morango, cuquiui Pra pegar brisa com as gata danada, que tá parada num baile funk Mas não dá nada, tá solteira então não se esconde Hoje ela quer brisa, ela só quer areia de bisa Borixote ela faz com as amiga, de tequila eu molhei sua calcinha Bebê, tu tá contente, pra ver ela eu troquei minha lente Uma louqueira de taça e dente, que era triste, que era carente Que bom, pé no chão, a sua humildade faz você chegar mais longe que os milhão Papo Teto lá na minha mansão papo tê tola na minha mansão Não, 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 não Amei evoca absorvendo o teto PAPO DE TOLO NA MEGHAM SO nessa Não, 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 não Amei evoca OFFICER PAPO DE TOLO NA MEGHAM SO É que os menor colou assim Brotou na sua quebrada E elas olhou pra mim De mil e cem cilindrada É que eu não enjoei jeans Pode pôr frutas na taça Tem morango pro kiwi Pra pegar brisa com as gata Danada Que tá parada no baile funk Mas não dá nada Tá solteira então não se esconde Hoje ela quer brisa Ela só quer areia de bisa Morixote ela faz casa amiga De tequila eu molhei sua calcinha Bebê, tu tá contente? Pra ver ela eu troquei minha lente Maloqueiro, egitaço e dente Que era triste, que era carente Que bom, pé no chão A sua humildade faz você chegar mais longe que os milhão Não, 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 não Não, 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 não A minha evoca, eu arranquei o teto Tá potento lá na minha mansão Não, 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 não Não, 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 não A minha evoca, eu arranquei o teto Tá potento lá na minha mansão No, 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 no Muito interesseira, quer colar na minha, quer viver minha vida Mas esse papo não convém Sem compromisso que eu tô no giro louco com as suas amigas Fica a janteira é o que faz bem Da manhã nos girar, acelerando de velar Só fumaça no ar, de fuga a 200 por hora Desensoca o foguete que na mão dos moleque é brinquedo Que até no grau nós dizemos O seu coito patião na garupa elas querem montar Nesse jogo eu já sei qual é, depois ela vai ter que dar O seu coito patião na garupa elas querem montar Nesse jogo eu já sei qual é Tô no JB de 1.200 É só gravar, joga lá no pelo Tô mais chave que chave de fenda Pega fogo no escapamento O J. Luan virou referência Vai ser tempo, tô tomando vento Mas na viada o baile não aguenta Vai sentar pros moleque no pelo Pula, olha ela na favela vai jogando a bunda As foguete da minha biela dessa vagabunda Se eu não presto, cê não presto, atura os curta Tô cantando meu dinheiro, gastando vento Tô cantando meu dinheiro e gastando Mas exalta ela e não cai na dela Eu vim da favela monta na magra Busca a peça, a porra da peça Fiquei de noite, vai ter ideia Ideia comigo, eu não sou bandido Mas virou bandido Quando eu te digo isso E se eu te ligo, não sou inimigo São amigos, sou perigo Pula, olha ela na favela Jogando a bunda As foguete da minha biela dessa vagabunda Se eu não presto, cê não presto, atura os curta Tô cantando meu dinheiro, gastando vento Gastando vento Do DJ Juan, eu tô gastando vento E Luan, vamos pra favela cachorro Que hoje o couro vai comer e ninguém vai ver Pega a visão, já chama as motocas Já chama aquelas que nós gostamos As mandracas, tem que ser as mandracas Pra pegar com nós no morro de quebrada Pula, olha ela na favela Pega a visão, já chama as motocas Com a visão, já chama as motocas E tudo que eu tô fazendo E tudo que eu tô fazendo Música 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 20, 20 e 100, placa do momento Nós tá contando o vento, sem medo de gastar 22 anos de idade crescendo Eu tenho meu talento, a Miami Blue vai passar 20, 20 e 100, placa do momento Nós tá contando o vento, sem medo de gastar 22 anos de idade crescendo Eu tenho meu talento, a Miami Blue vai passar Olha o futuro e passou Só cabe uma mandraka descendo por uma gostei do banco de couro Ela sabe que é Porsche, gosta de furgar Minha melanina cê vem sem gracinha Dose 10 e nada é carrevoada Sabe que aqui só tem moleque cria Vila é de tirar dentes, baixar dela Ama minha fama, ama meu progresso Ama minha cama, ama minha grana Quem diria o menor sucesso? Claro que ama quem se apaixona Ela ama minha fama, ama meu progresso Ama minha cama, ama minha grana Quem diria o menor sucesso? Claro que ama quem se apaixona 20, 26, placa do momento Nós tá contando o vento, sem medo de gastar 22 anos de idade crescendo Eu tenho meu talento, a Miami Blue vai passar 20, 26, placa do momento Nós tá contando o vento, sem medo de gastar 22 anos de idade crescendo Eu tenho meu talento, a Miami Blue vai passar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Olha o futuro e passou Só cabe uma mandraca descendo pro magos Todo banco de couro Ela sabe que é Porsche e gosta de furgar Minha melanina, cê vem sem gracinha Dose, desce, tá dedão e voado Sabe que é que só tem moleque cria Vila, é, tira, dedo e baixa Ela ama minha fama, ama meu progresso Ama minha cama, ama minha grana Quem diria o menor sucesso? Claro que ama quem se apaixona Ela ama minha fama, ama meu progresso Ama minha cama, ama minha grana Quem diria o menor sucesso? Claro que ama quem se apaixona 20, 26, placa do momento Nós tá contando o vento, sem medo de gastar 22 anos de idade crescendo Eu tenho meu talento A Miami Blue vai passar 20, 26, placa do momento Nós tá contando o vento, sem medo de gastar 22 anos de idade crescendo Eu tenho meu talento A Miami Blue vai passar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Bem mais que gestos até virou brincadeira Hoje de qualquer maneira tamo aí pra estourar E de golfeira eu tô causando vários atos Alguns acham fácil, mas difícil é se expressar na rima Cheguei no baile, mas na maior disciplina Entre os patuanos, combos rolando Já surge o 15 mina Do camarote Tô discreto E o papo torto eu resolvi com o papo reto Escolhi umas pra companhias Mas sei que no outro dia posso não mais estar contigo Eu fui pro jet e você atrás de um ombro, amigo Mas não entenda, simplesmente assim se anda Me compreenda Me compreenda, hoje é besteira má Nem desabafo que ela já sofreu calada Não é escravo, mas na cama quer virar Mente e fé e atitudes pesadas Que eram rudes e tentar me convencer Não real pensei que fosse depois fala Que a noite quero sonhar com você Além das regras destruindo Além delas Hoje em primeira a joelha aí não nega E o pior que ela explana pras amiga Aí já era, deu caô no outro dia Além das regras destruindo Além das regras destruindo Hoje em primeira a joelha aí não nega E o pior que ela explana pras amiga Aí já era, deu caô no outro dia Aí já era, deu caô no outro dia Aí já era, deu caô no outro dia Isso que é foda Pô! Desde DW, tá ligado né? Pô! Boa noite eite! Ah! Ah! Pô! Eu ali não! Eu fui mal! Eu tô eu fui mal, Caralhi! Oi, bom dia, hora de ir pra escola, aqui é mais um dia Me lembro até era da hora no meio da minha, me faz eu sofrir A minha coroa, emprego, propósito, era a única que tinha Lutava a privada dos outros pra trazer o nosso ponte cada dia Sempre que não corre louco, atrás do almoço Quando não dava era já, fora o giaticano Da comida da criança, várias vezes deu desgosto Isso eu quero nem um pouco, já te vi na minha infância Todas as vezes que eu passei bom, todos os dias meus sem esperança Cada vez que eu falar com meu coach, aonde que tá vindo tanta grana Tô parecendo até o caixa eletrônico, treinando a aula o tamanho da lancha Bate mesmo no menino e zoa, que tá vivendo a vida de lambança Revoada deste vizinho louco, manda música e mais uma cobrança Tô cansado, minha vida é de artista, hoje as puta que aceita na minha pique Só porque eu tô pesado, bolado, bolando, mas embaseado da gringa Fui atrás e perdi o meu medo, do meu medo eu vivi o meu sonho Tenho orgulho de ter minha família, gratidão, saúde e minha filha Dona Val hoje tá bem arrumada, deitada na cama de uma rainha De lembrar que a gente deitou no chão, de lembrar que a gente não tinha nada Hoje mora numa linda mazão, de lembrar que não é mais quebrado De lembrar, lembrar, do dentro que era só história pra contar Nem bicicleta nós tinha pra pedalar, mas com um sorriso no rosto nós é vitorioso Muito antes do funk virar, várias rimas abrim para decifrar Vários amigos que foram para não voltar Será que tá propício nós no crime? Se jogar quando foi ver já foi, na piqueira já tá De chinelão, tô contando minha quebrada Humilde, mexe, pois dinheiro não cobre mancada Esses dias a quebra, o safado morreu Com o nariz cheio de pá, o juda se promoveu O mundo se acabando, o Bolsonaro clamando Falando, jurando ser Deus Onde vai parar essa vida louca? Fumando uma vela, contando o garopar Ó que frase nobre, pensei nessa noite Lembra quando eu só pedia o que tem pra hoje? Ó que frase nobre, pensei nessa noite Lembra quando eu só pedia o que tem pra comer? Hoje tem umas pra comer, beck pra fumar Vários pra querer, ousar nos invejar Mas eu já vou dizer, favela tá no ar Os preto tá no top, nós te fura até da cá Hoje tem umas pra comer, beck pra fumar Vários pra querer, ousar nos invejar Mas eu já vou dizer, favela tá no ar Os preto tá no top, nós te fura até da cá Pega a visão, é o Muriel e o Teito Peitei, peita rapaz Tá segurando, porta-voz, dois mil e vinte Rau É nóis, quer, forte abraço Tá escudo Tá me deixando sem graça Quando eu te vejo eu me sinto sem graça Minha rotina tem essas paradas Tá tímida não dá uma risada A garota mistério Desculpa gata, a garota mistério Ela não consegue me levar a sério Vai se perdi na minha vida de sexo Desculpa baby, se onde eu te magoei É que o seu jeito ele não sai da minha mente Mas quantas vezes por você eu já chorei Que nas copas sente algo muito diferente Hoje eu não choro mais Mais, 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 mais Quero você ver pro pai, 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 pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você ver pro pai, 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 pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você ver pro pai, 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 pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você ver pra mim Minha rotina tem exato Me conta seu segredo aqui no meu ouvido Os vizinhos do apartamento não acordar Depois te mostro, prova o dono do menino Meus vizinhos vai ter que escutar Eu tava precisando de uma terapia Tenho noção de qual vai ser o meu remédio Se importa mais, bitch, take bem da gringa É tanta mulher que dá pra lotar um prédio A toca de anulita que eu te mandei no passado A flor de esquecida ainda dentro do meu carro As vezes que fugia longe eu do namorado Ai, 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 ai Agora eu tô dando aula não vou milionário A vida de artista tá me deixando cansado E pra relacionamento é meio complicado Ai, 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 ai Desculpa, baby, se um dia eu te magoei É que o seu jeito ele não sai da minha mente Faz quantas vezes por você eu já chorei Que nas copes sente algo muito diferente Hoje eu não choro mais Mais, 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 mais Quero você bem pro pai, 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 pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você bem pro pai, pai, pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você bem pra mim Amém